O aprovamento do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba esteve na rua Visconde de Pelotas para poder realizar o corte de uma árvore enraizada na fachada de um prédio lá do início do século XX. A ação envolveu também a Defesa Civil, a Sedurbe e a Energiza. Só que durante o procedimento houve um ataque de abelhas, minha gente. No entanto, não teve ferido, ninguém se machucou e o corte da árvore foi realizado com sucesso. Agora você imagina só o susto das pessoas que estavam ali realizando essa poda, esse corte, né?